Quero conhecer-te mais, buscar na intimidade a verdade plena que me satisfaz Quero conhecer-te mais, no seu olhar, me derramar, viver a tua paz Quero conhecer-te mais, buscar na intimidade a verdade plena que me satisfaz Quero conhecer-te mais, no seu olhar, me derramar, viver a tua paz Quero conhecer-te mais do que eu já conheço, quem der eu pudesse conhecer-te desde o meu peço Quero conhecer-te bem, mais que imaginei, entregar minha vida em função do rei Sou servo, não nego, eu prego em cada canto teu santo nome Que flua em poder, mais fome, sede, mais sede e fome Da tua palavra que transforma, lava e liberta De um Deus que sempre deixou a porta aberta Quero sentir teu rio fluir, vou emergir Mergulhar mais fundo onde eu já pude ir Mistérios que o Pai revela apenas pros seus filhos Caminhos de fogo e amor que traz brilha esse frio Quero saber quem é esse Deus que diz tanto me amar Que me move em espírito e tem verdade pra adorar E se entregou na cruz pra que no céu eu vá morar Perdoou, pra que eu também venha perdoar Quero conhecer-te mais, buscar na intimidade a verdade plena que me satisfaz Quero conhecer-te mais, no seu olhar, me derramar, viver a tua paz Quero conhecer-te mais, buscar na intimidade a verdade plena que me satisfaz Quero conhecer-te mais, no seu olhar, me derramar, viver a tua paz Quero conhecer-te bem mais, quero conhecer-te mais, mais do que antes eu já vi Jesus